Ah, Josh, não trinca! Segura o volante, animal! Que agora eu vou me devastar aqui. Ah, que delícia! Apaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. É o seguinte, hoje a gente vai derreter o motor do Chevette. É o teu do céu! Nossa senhora, como tá... Não tá andando em caminhonete, não, Rob. Pô, vamos precisar abastecer? Certeza, né? Cara, eu não aguento mais lidar com o carro, velho, cara. Eu não aguento mais. E ontem eu ia achar um tchózinho ali, né, cara? Vamos lá ver teu carro novo, trinca? Vamos! Meu Deus do céu, meu, carro novo! Já vou mostrar o carro do trinca. Amarrada bem a jaula. Apaziada, já vamos... posso mostrar? Dá, sim, sem espécie. É direita ou esquerda? É direita. Tem certeza? Tchózinho disse que tem até uma Ferrari ali dentro? Tem. É ali, ó, é ali, ó. Vou parar ali, mano. Na caruda. Só que o cara vai atender nós. Não, tchó, a gente é boa, ele vai atender, de certeza. Apaziada, vamos ali, rapidão. Vê o novo carro do trinca, dá o energético. Ó o Fuscão, da hora, né? Vô, aparator! Ó lá, ó lá! iPhone não caiu! Você tem quem é aquele iPhone? É, meu Deus do céu! Vai lá, trinca, vai da frente. Aquele ali? É, 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 é. Vamos lá, o Alan de Rover trinca. Tudo bom, doutor? Tudo certo com o senhor? Posso dar uma olhada ali na nave? Pode, pode. Alan de Rover trinca? É uma Evoque? É uma Alan de Rover. Caraca, que barco puna, né, mano? Quantos mil, mano? Ah, um cem mil, né? Caralho! A Fipe? Porra, cem mil? Cem mil, arrumava o meu Mustang. Pelozinho novo, tudo aí. Maraca, vai, tem uma caminhonete isso aqui, né? Posso ver a interna, né? Até a plástica no volante. Posso ver aí, trinca? Tá indo lá, lá. E aí, né, teu carro? Eu, meu Deus do céu. Nossa senhora, que barbona, cara. Tem que esmanchar, né? Não entendi. Só desmontadona, né? Bonita, né? Aqui, você vai chegar lá, né? É brindada, a qualidade tirou. Como é que é o nome da tua cidade? Catundubas. Caralho, é brindada, mano. Olha a tamanho da caçur do vidro. Pode entregar em fogo à vontade, mano. Uma baita, né? Vai, 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 né? E aí, vai fazer brinque? Eu acho que vou, né, cara? Fiquei de ir lá vender meu carro hoje, não fui, né? Boa sorte, mano, tá? É... Não, é sério. É progresso, né? Se você conquistar essa nave, mano... É progresso. Eu cheguei lá na tua cidade causando. Mas eu quero chegar no que é dia de boa, né? Pra chegar lá, vai namorar até com a prefeita da cidade. Ah, que prefeito que é? Não é mais. A nave, né, Tiago? Imagina num talentão, num pretinho na roda. É que esse carrão de filme, mano. Deixa eu dar uns pneuzinhos, as rodas, a brenta. Até uma bombinha, né, mano? É, tem que chegar no vinte e tal, mas depois eu ando, né? Verdade? Dá uma partida de boa, assim, né? Não, mano. Tá encostada, mano. Tá saindo. Tem que fazer o para-choque. Tem que fazer o para-choque. Mas é isso, é Land Rover, né, mano? O que importa é isso? Você é mecânico, né, mano? É. Faz o motor. Pode. Não, é só de boa. Tudo bom, doutor? Vamos. Tamo vendo a nave. Tamo. Tava falando pra ele, mano. Esse é o mesmo motor da Ivoca. É. É. É o bric perfeito pra você, Trinca. Esse é o... É o bric perfeito pra você, mano. É a gasolina ainda sem cilindrão, se você não quer. É, certão. Tem até um buraco claro aí, cara. Olha o silêncio do vidro, cara. Meu Deus. O peso que tem, né? Dá pra bater, dá pra capotar e não faz nada na lata. Pô, mexe, né, velho? Nem me mexe na estrutura. Uma bonita caminhonete, cara. Olha o canção do barco. Eu digo pra você que só aquele ali, ó, Land Rover, já... Olha o banco de trás lá, ó. Olha o... É, meu Deus do céu. Tá uma piseira, cara. Vê aí, Trinca, qualquer coisa você jogue. Sério mesmo. Tá, é bonitona, né? Carrão, mano. Aí tu vai chegar causando, onde você for. Pretinho na roda e pó vai tourar. É uma top mesmo, né? Uma barca. Bom, rapaziada, vocês viram o carro do Trinca ali, né, mano? Pode ser que seja o carro dele, uma Land Rover. Pode ser que sim, né? Moleque... Como é que é o brinco dele, mano? Ela tá com o motor... Ela tá assim, cabeçote. Vou montar o cabeçote pra ver se o motor funciona bem, né? Depois... E você tem as manhas do bagulho? Eu aprendo na hora, tá ligado? Porque você nunca vai saber tudo, né? Daí você vai aprender. Ah, lá. É tipo... Eu vou saber se eu vou ter uma Land Rover em mim. Mano, eu digo assim, cara, que só faço o brinco perfeito, né, ligado? Claro, pô. Vamos fazer merda. Depois que ela funcionar... Ó, cagado. Não, deixa comigo. Você dirige eu... Depois que ela funcionar, vamos na foto pra você. Ó, ó, ó. E aí, tiozão, tem coragem, hein, mano? Você apendeia na frente da Kombi. Minhas armas, uma Kombi... Apaziada, vamos pegar um embalinho pra subir lá. Segura o volante, vai dirigindo, trinca. E aí, vamos onde? Ó. Vamos, trinca. Aí, dois de... Ah, o Deus do céu, dois pra dirigir uma Kombi. Ajuda aí, Lutar. Acho pesado, velho. Três pra virar um volante. Três aí, cara. Ó, vai. Ó, pega-se. Essa aqui é a legítima Kombi. Essa aí. Ó, caraca, cara. Pode desligar que não aguenta mais barulho essa Kombi. Essa aqui é a legítima Kombi. 70 real. Um dia não vai encher o tanque, né? Um dia não vai encher, cara. Se não vazar tudo que nem vazou. Um dia não vai encher o tanque dessa Kombi. Aquela vez. Essa é a legítima Kombi. Tchau, aqui é, cara. Deus do céu. Tem que começar a vida lá, né? É uma carreta essa aqui, cara. Mas, então, cedido o carro do trinca. Tô torcendo pra esse moleque aqui, mano. Moleque que a gente rouba. E, cara, falta pouquinho, galera, pra ele monetizar o canal dele. Ah, não, quer achar? Falta quanto pra você monetizar, cara? Ó, falta uns 401 mils quebradinhos. Mas, já vai em peso, mano. Ó, o trinca tá ajudando nós faz uns três meses. Já me deu um prejuízo de quantos? 400 mil? Dos 400, 500 mil, mais ou menos. A lanterna da camineta. Já me deu um prejuízo grande de 150, mais ou menos, na capotada ali. Mas é um moleque da hora, mano. É um merecedor. Não teve culpa de nada. Pega o dinheiro lá pra nós, mano. No caixa da conta. É, cadê o caixa da conta? Ih, nossa, o caixa da conta é uma mochila, velho. Mas, já, tô muito feliz de estar finalizando esse ano, hein, mano. É, um objetivo concluído. Aconteceu umas merdinhas no final. Esse ano eternizou, mano. Fui preso, né, mano. Perdi dinheiro pra caramba. Perdi dinheiro, assim, na parada da polícia lá, né, mano. Tive que pagar minhas câmeras novamente. Esse ano foi, assim, foi um ano bem difícil, cara. Não vou dizer que foi fácil, porque foi bem difícil, cara. Foi um ano, assim, que eu não desejo pra ninguém, assim, cara. Tipo, de... Ah, tipo, quem que quer ser preso, né? É. Por causa de besteira. Se o cara comete um crime, beleza, vai lá. Se é preso. Agora, os caras me prenderam por birra, né, mano? Birra, né? O que é isso? Por birra, mano. Dá um cinquão pro show aí também. Hoje eu vou deixar esse vídeo diretão, sem muita frescura. Vou tomar uma ideia com vocês aí. Claro, vou. Qual que é as ideias de hoje, bem de certo? As ideias de hoje é nós desmontar o motor do Chevrolet. Mas eu... Primeiramente, esse motor. Vamos fazer uns testes. Ó, doutor, ó. Cinquão, hein, ó, pra você tomar uma coca. Não sei se dá uma coca, porque hoje em dia é 15 filo uma coca. Mas... Ó, olha lá, os pés da Kombi, ó. Ó, você tem o cachorro ali, véi. É, o nosso mascote é... Eu digo uma coisa. Agora nós temos que empurrar. Doutor, mas é cinco filas, sabe pra quê? Você empurrar numa grota abaixo. Vai lá. Dá, pra trás, pra trás. E joga lá pra baixo. Gaturrei, gaturrei certinho, pô. Ó, Dali, joga lá. Puxa o botão, puxa o botão, Dias. Puxa o botão, porra. Vai, só vai. Obrigado, doutor. O meu arranque é bom. Ah, é, beleza. Valeu. Então, tipo assim, ó, fui preso injustamente, né, mano, que tava fazendo um vídeo. Hoje em dia eu sou meio queimado aqui na cidade por ser um youtuber meio fora da casinha, né, cara. Não é uma notícia no jornal que eu capotei um stang, né, mano, daí vincularam eu já com aquela parada da polícia. Então, tipo assim, ó, vocês aí, galera, é que eu devo satisfação. O resto, azar. É. Quem me conhece, me conhece, sabe, meu índolo. Todo mundo sabe onde eu vou chegar, tá ligado, mano. Então vai. E... Mas foi coisas boas também, né, mano. Ó, eu fiz a casa da minha mãe, consegui comprar um stilzão pra ela lá. Então vai. Consegui realizar meu sonho, né, mano. Esse tem coragem. É, muita, cara. Consegui realizar meu sonho, que é comprar meu Mustang. Comprou. Quitei a parada, tá ligado. Quitei. Quitei a minha camionete. Falta três parcelas da camionete pra me quitar também. Então eu tenho meus bagulho, mano. Sonho a dor, mano. Sonho a dor. Conquistei o bagulho. É o que liga, né. Fui longe. Tô longe, né, mano. Tá longe. Quase quatro milhão de seguidor já. De verdade. E eu faço o que eu gosto, galera. Tipo assim, ó. Ah, o Jornal tá na merda, tá de cômico? Porra nenhuma. Eu tô fazendo o que eu gosto. Tem gente que tá lá de gravatinha, no ar-condicionado, mas não tá feliz. Só quer saber ele ficar na lancha. Não, mas é verdade. Mas não. Sabia que tem médico, advogado. Pessoas que estudaram a vida toda pra ter uma profissão da hora. Mas aí não tão feliz. Porque fica preso também, né, cara. Fica preso numa rotina fodida. Eu acho que é legal mexer com o cara. Eu acho que é legal ver que não é na vive, mano. Eu acho que é bem legal. Ah, pô. É muito insano. Insanidade. Dirigir uma Kombi, ó. Vai lá, dirige. Não, dirige em Kombi a dois, a três. Ih, tá isso pra lá que vocês papam. É, não. Dirigir assim, mano. Mas é verdade, família. Ô, vive o meu sonho hoje com o meu canal aqui. Eu pretendo levar isso aqui pro resto da minha vida. Não sei, cara. Se Deus quiser, vou fazer vídeo. Mas imagina eu velhão de barba, assim, ó. Com a Motona Haley Davidson fazendo lá. Lá na China. Ah, vamos bater hoje. É da hora, velho. Então é isso aí, família. Progresso pra nós aí, tá? Obrigado a todos vocês que acompanharam esse ano aí. Participaram dos vídeos. Me ajudaram de alguma forma. Obrigado mesmo de coração. Tá bom? Deu isso a vocês. Feliz Natal aí. Feliz Ano Novo, Sonho Herant. Vamos ver. Feliz Ano Novo. É, mas esse vídeo aqui é na veranda do Natal que vai sair. É, Feliz Páscoa também quase. Já? No Carnaval já, mano. Carnaval tudo, né? Ó, trinca, trinca, dirigir a cola, dirigir a cola. Um acelera, outro dirigir, cara. O Hercules faz a marcha. O Hercules faz a marcha. Só a resenha, né? Então, rapaziada, eu cheguei aqui na oficina. Vê se já impressa o jacaré, né? Não, né, jacaré? A girafa. Girafa, para a girafa. Vai, ajuda, tem. Ó, não puxa muito, senão... Ó, o jacaré, pra quem não sabe, não é um bicho do... O que caiu ali, diabo? O que caiu ali, diabo? O que caiu? Não sei. O que caiu ali, diabo? O que caiu ali? O que caiu ali, diabo? O que caiu ali? O que caiu lá? O que caiu lá? Eu não entendi. Eu não entendi nada. Será que ela desliga a Kombi? Desliga, sim. Na verdade, ele não vai acabar. Ó, o que caiu ali, tá, velho? Vamos lá ver o que caiu. É, diabo, de uma Kombi. Caiu aqui, doutor, ó. Um caco, mano. Perdemos o copo, cara. Tira da estrada, pelo menos. Não, os tios vão cortar o pneu. É um caco, mano. Ó aí. Mas não foi nós que estourou isso aí, não. Eu acho que caiu... Não sei da onde, acho que caiu... Eu acho que caiu do restaurante ali, mano. Certeza. Alguém jogou um copo em nós. É. Eu acho que tem um ali. Ó, eu acho que os piatão ali. Vamos entrar? Vamos entrar, vamos pegar... Sai que é o Cauê. Ô, Cauê, dá pra entrar aí? Ih, vai entrar sem permissão. Só por aqui. Ó, fiquem na Kombi ali, porque tem um monte de coisa de valor. E aí, vaizão? Feliz Natal ou Feliz Ano Novo aí? Feliz bom pra nós? E tu, mano? Parente? É. Parente? Viu conhecer a praia? O que é que você é dele? Já tomou um gole da água na praia? Não tomou? Não experimentou? Você viu o que é... Salgada de sorne. Você viu o que é salgada? Caiu, tá aí, mano? Tá no trono. Certo, vou lá fumar, mano. E aí, Tanaka? Quanto tempo, né, mano? Como é que tá teu ano? Feliz Natal ou Feliz Ano Novo atrasado? Como é que você tá aí? Tá certo? Desenrola com nós aí. Trocou de boné, tá mais bonito. Tá. O que é que você fez no cabelo? Eu tenho. É, eu dei, mas não era pra ficar branco? É? É pra ficar branco ou amarelo? Aí um. Aí, então deixa amarder. E o que é esse estilão aí, Tanaka? O que é? Fez aonde essa tatuagem? Já tá, pode, Tanaka. Não na cadeia? Não. Não? Aonde? Não, não. Pode escrever, Tanaka. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Deixa eu ver isso lá pra você ver, tá bom? Como é que tá a bike? Vamos lá ver? O que que tu fez nela? Mas, peraí, ela vai, né? Não, mas tu colocou o que ali, do acessório? Hã? Colocou o que do acessório aí? Não, não. Mas, só o pneu. Mas, só o pneu, não? É, botou um pneu novo. Hum, hum. Olha o Tanaka, tem até a placa agora, Tanaka. Hum, hum. Ah, tiraram aqui pra não puxar no sistema? Não puxou no sistema da bicicleta roubada, né? Daí azedou, né, Tanaka? É, mas o que é isso aqui do lado? Hã? O que é esse sistema aqui? Cadinho, Tanaka. Ô, Tanaka. Ui, eu tentei patrocinado. Ô, Tanaka, Deus quiser, ó. Ano que vem, você vai estar com uma moto nova. Uma moto. Uma bicicleta nova. O que que você acha uma veronona? Boa? Não, fechou, Tanaka. Ano que vamos. Ô, se você quiser ganhar uma bicicleta, hoje eu vou fazer um desafio lá na ponte. Não dá pra sala. Aqui é mais um braço, não dá a lesão, nada. Deus, alívio. Cai de boa, mano? De boa? Tá com os olhos no fundo. Ah, tava ali, né, tirando. Deu, deu azedume? Deu. Esvaziou na ponte? De ontem? Uh, azedume, cheveu. Ô, deixa eu te falar. Tava precisando daquela girafa lá, mano. Sabe, pra tirar o motor do cheveto do Tchola? Fechou? Quer pegar ali? Daí eu te trazia mais tarde. Tipo, uso lá e trago. Primeiro vamos fazer o corre. Será que tira no dia? O trinca da conta? Não, né? O trinca tá maneta, velho. O que tá só tá feliz em mim? Nossa, já era o trinca, cara. Tá, o corpo não funciona mais. Não, 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 só tá o coro do osso. Não, fechou? Será que é muito pesado? Perguei em cima do hacker? Tá comendo? Puta merda. Ah, azedão, o... O Zanato tá com o braço bom, né, Zanata? Qual que é o braço bom? Vamos lá ajudar nós. Ô, fiz uma ponte lá no Rio, mano. Final de semana, se você estiver de boa, vamos lá. Vamos lá pra passar de bike, fazer um bagulho louco. Tá vendo agora, pô, filho. Vamos lá? Eu, eu passo um quê? Eu não duvido. Ô, Tanaka, tá com o braço bom? Vamos ali ajudar nós? Cadê? Estica aí, quero ver se voltou o braço do Tanaka. Ih, ficou um V, mano. Ficou um V até o braço, homem. Deixa eu ver de novo. Mas faz assim, pra frente. Não volta mais? Faz lá âmcora. Não volta mais. Ô, Tanaka. Mas é que você não fez o negócio certo, né, cara? Ficou muito assim, né, cara? Desse jeito, apoiado. Então, vou lá. Vou meter marcha. Baseado, mudei de planos, mano. Opa. E aí, pesado? Chegou bem na hora certa. Vamos lá, vamos lá. Eita porra, que porra é essa, Joe? Tá se fazendo aí? Tá acabado, homem? Tá acabado? Ficou de moto, cara. Ficou de moto, cara? Trator passou em cima de mim. Ó, deixa eu dar uma ideia, Piazão. Lá não tem como nós manusear aquela girafa lá. O cara foi pra trazer aqui. E aqui nós finaliza hoje ainda. Lá nós vamos se enrolar pra caralho. Então, vamos fazer o seguinte, tá de moto? Tô de moto aí. Pega o Tchô e vai lá em casa, busca a caminhonete. E eu vou gravar com os pia lá no Rio. Claro. Eu vou te convidar hoje. Porque eu tivemos uns 25 carros lá no Rio. Mentira. Tô uma galera no Rio. Eu disse que a Zelda pede o frango. Mas até a ponte, chegou lá e grava. Tá tudo, cara. Tá tudo interditado lá. Mais sonzeira, ardendo? Sonzeira, carne. É, o que é de acho? Então, tem que chegar e dominar aquela porra lá. Chegar lá e botar pra comer. Então, é assim, vamos trazer aqui. Vamos trazer aqui. É, de qualquer jeito nós vamos ter que ir lá pra tua casa. Sim. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Será que eu vou de combi ou vou de caminhonete? Não, eu vou de combi, né? Sou pombino, né? Não, você vai de combi e eu vou de caminhonete, que daí dá pra trazer. Então, fala o seguinte, consegue levar ele lá, mano, pegar a caminhonete? Aí, você me alcança no carreiro, ainda vai lá, pega o chevette. Vamos destruir o motor primeiro? Vamos, vamos. Tem que ter que ter mudança. Mui, mui, mui. Ó, eu tenho a metade do motor. Eu bati na partida e funcionou. Mentira. E aí, tchau. Então, vamos meter marcha. Vamos embora. Vamos com a sombra. Vamos com a sombra. Com a sombra. Não, não sei. Não tá. Não tá? Não. A baiquinha não tá lá. Não tá? Deu boca. Ô, pouca sombra. Cadê o boca? Sim. Não tava contigo? Sério mesmo? Ele tava aqui? Já falei que nós íamos passar na ponte. Ó. Cagão, né, cara? Não, mas acho que ele não sabia. Ah, eu mandei a metade pra ele. Não sabia. Como que não? Eu falei pra ele, ó, a gente ia passar na ponte hoje. Falei na bicicleta. Cagão, né? Bem, ó, olha aqui. Bem, olha que eu falei, ó. Olha aqui. Cagão, ó. Tô passando, ó. Desafio valendo a bike na ponta. Vazou, mano. Nossa, que cagão, velho. Ui. Eu tenho medo de passar na nossa ponte ou não? Não. Biscante, ó. Fala a verdade. Não tem. Fala a verdade. Vai fazer a frente? Nada bem, não, né? Ô, louco. Tá cagão. Ah, que cagão. Tá cagão. É, rapaziada, estamos desfalcados aí, ó. Opa! Tudo bom? É uma cobre, essas animais, ô. E quem não tá vindo gravar mais? Eu? Eu, certo. Ah, mano, eu tô roubando aqui, né? Tô tocando a morada, gostando, né? Tô tocando a morada, morada, né? Ô, tô com uma conversa. É, web namorado. Como é que é? É web namorado. Como é que você beija? É pela tela do celular. Mentira, sério? Que da hora, velho! É, até. E você tá quase casando? Tô, né? É? Tá quase casando? Tô. Então você namora pelo beijo, é... Beijo pela tela ainda. É. Ah, que da hora. Eu não sei de onde que é. É, três horas, lá de Bauriá. Oi, oba! Sério, é onde que é? Nem sei, é... Mas é alguma coisa. Dez horas de lá, aqui. Bauriá. Já pensou como é que você vai visitar ela? É, não sei. É isso, rapaziada. Vem com nós aí. É... Vamos meter marcha. Já estamos vindo de caminhonete. Vamos trazer o chavetão pra cá, ó. Mas nesse vídeo que eu acho que eu vou moer o motor dele. Então fica até o final aí que eu vou começar... Você é doido? Fala, doutor. Calibre é pra nós, hein? O cheiro? Comumzeira mesmo? É, eu não acho. É, eu não sei. É, eu não sei o que é. Jesus amado. Estourou, cara. Estourou um caminhão, hein? De porco? Durou tudo. Nossa senhora, peinaram feio, hein, cara? Estão podres. Comeram carniça no almoço. Meu Deus do céu, mano. Gasolina detrufada ou comum ou palquetóra. Qualquer coisa queima nessa compra. Aqui não anda com água porque eu não quero. Ó, tá fumacando indo a lazareta. E aí, cachorro? Tá nas últimas. Tá nas últimas, meu cachorro. Ah, meu Deus do céu. Calor, família do céu. Esse verão vai ser sofrido, mano. Vai ser sofrido. O calor vai derreter o asfalto, cara. Tem que conseguir um ar condicionado, você combina. Sério, meu Deus do céu. Fazer gelo, não sei. Botar gelo aqui no teto. Pra ver se... Ah, eu não sei. Trinta reais, caixa da Kombi. Caixa da Kombi. Baseada do céu. Tá acabando o dinheiro, meu Deus. Obrigado, doutor. Não sei se vai dar, família, pra nós fazer o desafio hoje da bike. Sabe por quê? Eu acho que hoje tem muita gente aqui, mané. Aqui é como se fosse a praia, mano. Tá ligado? Tem muita gente aqui. Ah, não, não. Ah, cabeçada ali já. Mas vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos o salto de lá, hein, ó. Lá da árvore, lá. Lá da árvore, né? Vai mudar o lado? Vai mudar o lado? Vai mudar o lado. O que deu? Vai mudar o lado. Tô entendendo. Olha a cabeçada aí, meu Deus. Eu não quero entrar. Olha que ela empassa ali. A gente não vai passar ali, mano. Não vai passar ali, mano. Show, deixa eu travar a rua. São os lazarentos, né, cara? A gente tem que ir lá naquela árvore, né, mano? Pular lá naquela porquilha. Você se encarna, Índio? Com quem que você tá falando no telefone? Ô, se eu quero morar, eu acho que não posso mais. Como assim? Quem que é? Deixa eu ver. Com o aparelho de brinco. Deixa eu ver a foto dela. Dá pra pular de boa, mas... Posso ver a foto dela, mano? Posso ver a foto dela? Ó, mas eu acho que dá, mano. Tem jeito, tá. Se não tiver gente... Será que não é? Passa ali? Ou será que é uma... Esse carro que dá pra passar, mas o branco lá não vai passar. Ó, no branco passa, só o amarelo que não passa. No carro branco passa de boa. É, mas eu acho que tem que deixar por aí, mano. Não, mas o amarelo se der uma encostadinha. Caralho, eu tenho uma encostadinha. Se der uma encostadinha, não consegue passar aí. Não vai pegar. Sou seu fã, mano. É nóis, mano, velho. Tamo junto. Te sigo lá no YouTube. Tamo junto, doutor. Como é que vocês estão aí? Tudo certo aí? Churrasquinho de boa aí? Ah, vou chegar aí. Vou trocar uma ideia com eles aí. Pô, mas o branco não precisa mexer, mano. Tá saindo muita fumaça de lá. Tá nem de onde já tem. Piazão, vai dar uma acelerada que eu quero ver o negócio ali. Ih, aí, amor. Dá uma aceleradinha aqui, ó, devagarzinho assim, ó. Deixa ela morrer. Tá normal. Acho que tá normal, Pia. Ó. Que? Tá se falando com quem, Pouca? Ninguém tá falando. Conhece? Só o Espírito. E agora? E aqui, amor. Ó, fica olhando a roda pra ver se não vai cair aí. Aqui, ó. Eita, de boa. Deixa eu passar uma carreta aí. Valeu, cara. Opa! Aqui, ó. Valeu, galera. Obrigado. É, tem que cuidar. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos fazer o desafio da ponte aí, vamos? Vamos passar de bike aí, a ponte aí. Quem que é essa? Quem que é essa? Não dá pra ver? Quem que é, Pia? Ó, tem mustang. Aí, ela tem um mustang. Hã? Ela tem um mustang preto? Aí, vem, olha aí, vem. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada, mano. Rapaziada, conseguimos passar aqui? Tem um mustang. Conseguimos passar aqui, vamos até o finalzinho ali, mas a Kombi não sei não, hein, rapaziada. Eu sei quem quer. Vou ter que dar um tempinho, vou ter que dar um tempinho pra ver se ela dá uma esfriada, mano. Olha, só o nome, só o nome. Não, não, não. Não quero ir me envolvendo nessas tretas aí, senão daqui a pouco vai asadar pra vocês. Os tchozinho tiraram o carro lá, família. Vai dar burro. Agora eu vou pular lá de cima daquela árvore, meu Deus. Tá aqui, hein, Capim? Hein? Tá aqui, Capim. Ali tá falando o nome dela. Quem que é, tá louco ali? Falando da Bianca. E, filha, não. Nossa, vai dar pra não virar um mortal lão de cima da Kombi, rapaziada. Opa! Acho que não dá, acho que dá pra pular lá em cima da Kombi, da árvore. Só a foto, só a foto. Cala, louco, Kombi. Deixa eu pensar o que eu tô fazendo aqui. Tem que deixar onde dá tranque, essa porra, cara. Aqui na subidinha, não vai conseguir empurrar, né? Tá onde, Kombi? Não, vocês vão ter que descer pra me ajudar. Eita, meu Deus. Tá aqui a gasolina, mano, que tá falhando. Rapaziada, tamo aqui no Rio já, ixi, tá vindo uma cabia monstra pra cá. Ó, mano, sumiu bem, ó, hein? Sumiu um mortalzão, hein? Fala, rapaziada, vou virar um mortalzão aqui de cima. Foi? Vai. Ui. Ui, que medo, já. Gelão, coração, mano. Gelão, coração. Ai, que medo, mano. A de pé dá, mano. Ele é mortalzão, não mesmo. E eu tô com dor de barriga. Fala, meu Deus. Ai, deu dor de barriga. Ai, que medo, hein. Dor de barriga que deu. De pé, de pé. A de pé, dai. De pé, põe de pé. De pé, ó, vó? Pule de pé. Ô, caramba. Pule de pé. Pule de pé. Vai. Vai. Já deu, deu um frio na barriga. Vai, homem. De pé, mano. De pé, mano. A de pé. Claro que sim, mano. Tem que ir de pé. Pule de pé. Nesse faz sempre. Pode ir. Não consegue? Vai, cara. É só pular no armão. É alto. De pé, mano. Não consegue? Tá suave? Tô com dor de barriga também. Não consegue? Não consegue? Ah, mortal. Eu não consigo. Deus, eu li. Ah, eu disse. Traz de... Daí eu vou falar que é foda. Deve não ter como não falar que é foda. Deus, eu li. É que medo, né, filho? Não... Não dá coragem de virar mortal, não adianta? Ah, mas vou dar uma acostada aí pra eu morrer, filho. Mas é Deus, eu li. Porque eu tenho uma acostada de solto no arco. Tem que ser insano, mano. Como é que é, vai? Vira aí, quero ver. Tem que ir pular, né, mano? Vai, cara. Rapaziada, eu acho que o motor da comida é o pau, cara. Tá fumaciando. Fraco. Tá fumaciando, né? Bem... Fumaciou. Chamei o Trinca pra ver se dá uma olhada pra nós. Fazer, dá o pé do Franco. Vai, vira, matar o cara ainda. Você vira depois? Eu tento, sei, fica escuro. Tem que focar, mano. Não deixar fazer merda. Oi, que é foda, tá? Pera! Tem cinelo, feio? Ele já é mãe, já, né? Eu não... Descalço mesmo. Vai. Não dá coragem, né? Vai, feio. Não dá medo do jacho. Não dá coragem do ei. Tô com medo de dar no barranco, feio. Eu também tenho esse medo. Tá cascou? Você é pro dar bom olho do boys. Jair, já. Ah, eu só não tenho coragem de virar mortal. Ah, tia merda. É, não dá. Vai, vai perder pra tudo nós, mano. Ah, falta um dia, que dá medo. Bota o sangue nos ônus e vai. Ah, mas se eu dar uma costada na perna, eu vou aguentar. Não vai dar nada. Tá. Mar de nada, não faz nada. Ah, mar de nada. Pô, não me falo. Olha lá, Lindo. É, enfim. O fi no taco. Quer me jogar? Quer me jogar, então? Não, eu não vou te jogar. Tem que ir e virar um mortal assim, ó. Assim, assim é perigoso. Tem que ser de frente. Tem que ser. De frente, o que é perigoso, cara? O cara olha ali, já dá medo. Ou você é bunda mole do boys? Não. Não é bunda mole do boys? Ah. Não é bunda mole do boys? Olha ali, hein? Pula, dá pra pular, mas vira mortal. Não, não. Ah, dá pra lá, hein, João. Dá pra lá, hein. De nada, adeus. Vai com mortal, João. É, o cara é louco, hein? Pula em cima da conta. Pula em cima dessa jaula. Vamos tentar fazer uma coisa. Meu Deus. Tem que ir pra mim ver essa jaula. É a jaula, né? Não, acho que... Ai, eu tô... Beleleza. Vamos ver se a jaula virar, né? Vou dar. Ah, acho que não vira, né? Deixa eu abrir pra experimentar, então. Se você virar, você mata. É só amarrar uma corda, né? Segura. Segura. É lá na frente, ó. Vai virar. Ui, pare de mexer essa Kombi. Vou pular normal, Bruno. Só pra ver se ela vai dar uma corda. Segura. Você vai. Tranquilo, viu? Agora vai dar boa. Na hora de virar o mortal, a gente chega ali, parece que não vai, trava a gente, né? Tá louco, mas também dá mais. Vai dar uma costada daí e não sobra nada, cadê? Ai, diabos. Ai, como que é isso? Tá porra, de pé, né, cara? Como é que pode? De pé, né? Não pega mais. Dá um gelo, né? Gelo? Não tem coragem. Eu sou do gole, né, cadê? Olha que tremendo. Rapatão, né? Rapaziada, eu acho que meus limites agora não tem mais. Dá uns 5, 6 metros de altura. Dá uns 5, 6, né? Tem que pular lá de cima daquela árvore lá, mano. O cara não aguenta, né? Não aguenta. Vai lá, ó. Hércules. Pô, eu acho que bateu o motor da Kombi, mano. Vamos lá pra oficina arrumar o chavetão e vamos tentar aproveitar que o moleque já veio aqui. O trem ainda vai dar uma olhada na Kombi e aproveitar a sair porque senão as vezes a galera vai ter um calhão. Vai tapar ali, né? Deu azedou. Fechou? Mas, ó, nível hard, eu tô virando mortal daqui. Quer segurar mais um pra finalizar o vídeo? Vai. Cheguei. Cheguei mais perto de casa. Mano, eu vou te falar uma parada. Se eu souber que tu tá de putaria com a minha sobrinha, o bagulho vai ficar louco. É, não tenho medo, meu irmão. Tá ligado, meu irmão? Eu não tenho medo. Ah, não tenho medo. Beleza, rapaziada. Depois você pega o celular dele e indica que eu ver as conversas lá. Deixa eu fazer dar pra ele. Eu vou dar um... Eu vou dar um fogão nele. Nossa. Ele costa um mitelarão lá. Fazer, então acompanha aí. O diazão vai ser pedrada. Eu vou fazer um monte de coisa hoje e acompanha a rotina do TTS. Vamos lá. Vai debaixo, põe a sobra. Um, dois, três e foi. Nossa. Uia. Falei? Essa ardeu. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Falei? Nossa senhora. Nossa senhora. Tchau, tchau.